Faço reggae o dia inteiro, minha forma não cai Bitch é maluca, ela me chama de senpai Faço reggae o dia inteiro, não ligo pra eles Essa bitch da gama dela quer meu dinheiro Blacks roubados, deixa eles na cama Bitch tá gama, ela é do Vasco da cama Eu conto verde até o meu dedo cair Eu não falo da Orbe, não gosto da Gabi Essa bitch tá no meu colo Faço track o dia inteiro sem sono Bitchs querem uns diamantes Sua irmã é a minha amante Eu vou de alto no pé Blood fala demais, eles não sabem qual é Tentaram me derrubar, mas sigo de pé Ativo o turbo e eu não dou a marcha É, fala o que ela quer É um gordo que virou teu fora do perco Essa bitch sabe que eu faço work Pra mim tudo de rec, agora eu tô com fome E os tigres eles sabem meu nome Creepy Gang vai ter um logo Flow congelado, minha track é fogo Creepy é ciência, eu sou tipo um touro Creepy é a gang que rola o morro Chegou no rumo, olha esses lags Eu não ligo pra esses moleque Me queimados e tenho drip, eu tô no beat Se eu fizer o flow assim vai ser hit Sempre ando com remakes lá embaixo Eles me chamam de Rodrigo Faro Na cordeira eu tô me engasgando Levo a sério, mas não tá dando Essa vai ser a track do ano Creepy Gang é roxo no pano Beat safada, ela tá dançando Faço esses racks, tô trabalhando Faço reg o dia inteiro Minha fama não cai Beat é maluca, ela me chama de Sam Boy Faço reg o dia inteiro, não ligo pra eles Essa bitch tá gamada, ela quer meu dinheiro Wrecks roubados, deixo eles na cama Beat tá gamada, ela é do Vasco da cama Eu conto verde até o meu dedo cair Eu não falo da Orbe, não gosto da Gabi Eu não severity Eu não quero Eu não quero Eu não quero